Olá, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de matemática, e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante sobre notação científica. Vejamos o que nos diz a questão. Bom, a questão começa com um texto sobre a gripe causada pelo vírus influenza. Você pode parar para ler ele um pouquinho. E depois ele fala a informação importante, que o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. E aí o que ele pergunta? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza também em milímetro é. Então qual é esse diâmetro interno aqui em milímetro, levando em consideração a notação científica? Notação científica você tem que escrever como um número entre 1 e 10. Então o que você vai pegar? Você vai pegar esse número e você tem que transformar ele em 1,1. Aí você vai dizer que isso aqui é 1,1 vezes 10 elevado a um determinado expoente, que a gente vai ter que descobrir. Isso aqui em milímetros. E aí quem é que vai ser esse expoente? Ora, para o 0,001 virar 1,1, o que foi que aconteceu? Essa vírgula se deslocou, uma, duas, três, quatro casas aqui para a direita. Então ela se deslocou quatro casas. O seu número aumentou ou diminuiu quando você fez essa transformação? Esse número aumentou, né? Se ele aumentou, o que você tem que fazer com essa multiplicação? Diminuir ele. Para diminuir, você tem que pegar um expoente negativo. Então 10 elevado a menos 4, porque 4 é a quantidade de deslocamentos que a gente teve. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros é o que você encontra na alternativa D. Então letra D é a resposta correta da questão. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá. Tchau.